Ele está aí de uma tendresse infinita. Oh, eu te amo. Eu amo tudo. Eu posso. Você se planeja de seu marido? Por que você faz isso quando eu me pleno de você? Não, não, excuse-me. Por que você me acrochou? Eu estava em casa. Eu te vejo por mim. Você está onde? Eu vou que você responda a mais das minhas perguntas. Só nós dois. Em exibição nos canais de vizinho. Amém.